Você conhece o primeiro controle de três botões para a Mega Drive? Bom, galerinha, está aqui o primeiro controle de três botões da SEGA para a Mega Drive. É o modelo SJ3500, ele tem um design, a caixa é muito bonita. Essa daqui é a primeira versão do controle, vendida separadamente. E cara, venhamos e convenhamos, a caixa é muito bonita, inclusive ela está muito bem conservada. Você inscrito do canal, por favor, leia e põe nos comentários a escrita que está aqui. E agora falar um pouquinho sobre o controle. Ele está aqui nesse design, ele segue, esse aqui é o layout original, esse é o verdadeiro, esse é a raiz. Ele é leve, ele tem os botões macios, o start é azul, isso é um diferencial. O analógico desse controle é muito bom, cara, não é falando não. Só que assim, com o tempo ele vai ficando ruim, porque aí vai desgastando e tal. A cruzinha, a setinha, acima, abaixo, vale mostrar aqui na parte de trás, dá uma olhadinha aqui, são compostos com seis parafusos, produzidos em Taiwan. Porque ele é japonês e é produzido em Taiwan, porque sempre era mais barato. Ele vem num plastiquinho, eu acredito que deva vir no manual, só que nessa versão minha eu acho que não tem. E mostrar para vocês aqui o gameplay imperdível do controle do cacetinho vermelho. E já no próximo vídeo eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD. Programável, está imperdível esse vídeo. O cabo é 1,50m, ele é menor, bem menor, padrão japonês, acho que o pessoal lá do Japão só gosta de fio pequeno. Mas eu tenho outras versões aqui, nessa imensidão de acessórios aqui. Vamos lá, eu ia tirar, colocar em cima da mesa, mas eu falei, vai dar muito trabalho. Eu vou colocar aqui, mostrar para vocês aqui, esse aqui é o de três botões, repara que o Start é branco. Esse é Tectoy, esse aqui é o novo da Tectoy que ninguém gosta, né? O controle da Genesis, né? A versão americana, né? Vem escrito o logo Genesis, o Start é branco, os direcionalzinhos tudo ali bonitinho, o selinho da Sega. A caixa americana, sim, ela é uma caixa muito, mas muito forte. E controles a parte, né? Eu tenho vários, né? São muitos controles, são mais de 300 acessórios de Mega Drive. E segue o fluxo aqui desse lado aqui, porque eu tenho outros controles que se assemelham, né? Aos controles de três botões, controles de seis botões, o Aquapad aqui, ó, sensacional. Esse Super Fighters, né? O Honey Beer, que existem vários modelos, né? Eu tenho alguns, controle feminino de menina, PG, frequência e ring, né? E aí eu vou mostrando tudo na medida do possível. Beleza, galerinha? Bom, galerinha, se vocês gostaram da exibição aí do primeiro controle de três botões lançado pra Mega Drive, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, comenta aí o que você achou e é claro, se inscreva-se, né? Pra você conhecer mais e mais acessórios de Mega Drive aqui no canal do colecionador. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e Mega Drive, o passado é agora! Tchau, tchau, tchau!